Um motorista e um passageiro morreram em um acidente gravíssimo na região, conhecida como Serra do Honório, isso em Catorgina. O caminhão deles transportava alimentos do Espírito Santo para a Bahia. Fantônio Pesso está de volta com informação atualizada sobre esse acidente gravíssimo, né Fantônio? Exatamente, Necomedes. Esse é o primeiro acidente com vítima fatal, aliás, com vítimas fatais, no Nordeste Mineiro, nos mais de 3 mil quilômetros de rodovias do Nordeste Mineiro, é o primeiro do ano. Foi na BR-116, no trecho conhecido como Serra do Honório. Detalhe, Necomedes, é que o Lindomar Souza da Silva, de 51 anos, que era o motorista, ele estava acompanhado do Luiz Fernando Santos Trindade, de 18. Eles passaram por um radar e, em seguida, o veículo ganhou velocidade a ponto dele não conseguir fazer a curva e sair da pista. A cabine, o compartimento onde estava o motorista e o passageiro, ficou todo amassado e acabou prensando entre as ferragens os corpos das duas vítimas. Mas, apesar da chegada da equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros ao local, não houve tempo suficiente para salvar a vida dos dois. Segundo informações, o caminhão foi carregado de alimentos, verduras principalmente, verduras e legumes, numa cidade do Espírito Santo e ia com destino à vitória da conquista. Mas a viagem parou nessa curva e, Necomedes, é impressionante como acontecem acidentes nesse trecho aí da Serra do Honório, inclusive, há alguns anos, até um funcionário do IML perdeu a vida no atendimento de um acidente nesse local, só para se ter uma ideia do quanto esse lugar é perigoso. E, mesmo com a instalação de um radar com velocidade máxima de 60 km por hora, não se sabe o que aconteceu depois. A PRF, inclusive, vai fazer um estudo junto com o DENIT para saber a que velocidade esse caminhão passou no radar, se ele já passou com velocidade acima do permitido ou se ele ganhou a velocidade acima do permitido depois de passar pelo radar. Mas, mesmo assim, os acidentes acontecem aí nesse local. Então, Necomedes, as famílias do motorista Lindomar Silva, Souza e Silva, de 51 anos, que voltava para casa na cidade de Vitória da Conquista, e também o Luiz Fernando Santos Trindade, nossos sentimentos, e vamos pedir, Necomedes, que as pessoas... Ah, aliás, tem até o PRF, o Misael Nunes, que tem os detalhes a respeito desse acidente. É um local, quem é daqui que tem o flotone já sabe, né, que ocorre bastante acidente. Lá na Serra do Honório tem um radar, né, de a velocidade máxima permitida de 60 km por hora, mas, ainda assim, de forma ocasional, ocorrem acidentes naquele trecho. Se trata de um caminhão que estava vindo de Espírito Santo, no sentido da Bahia, cidade de Vitória da Conquista, estava carregado com hortifruti, e aí, na descida da Serra do Honório, ele acabou tombando. A equipe que esteve no local está fazendo o laudo pericial para poder concluir quais foram os fatores que proporcionaram que o acidente ocorresse. A gente sempre informa aos condutores que redobrem a atenção, que mantenham a distância de um veículo que esteja à frente, que façam a manutenção do seu veículo, principalmente nesse período de fim de ano, onde muitas pessoas estão de férias e acabam se deslocando. Então, a gente percebe que o fluxo de veículos na rodovia está bastante intenso, a gente pede que as pessoas redobrem a atenção para que a gente possa evitar que acidentes como esse que ocorreram hoje, de duas pessoas que perderam suas vidas, aconteçam. Pô, Nicomécio, então vamos realçar aí o nosso sentimento à família das pessoas, das vítimas fatais desse acidente. Obrigado, Gilf, Antônio, sua informação. Essa região sempre tem esses acidentes gravíssimos, né? Obrigado, meu amigo.